Rio Preto começou a fazer hoje o chamado intercâmbio de vacinas. É que com a falta de doses da AstraZeneca, a Secretaria de Saúde passou a aplicar o imunizante da Pfizer como segunda dose para esse público. No complexo da Swift, um dos pontos de vacinação, movimento nesta terça-feira foi tranquilo. As cadeiras ficaram vazias. A Edna recebeu a primeira dose do imunizante da AstraZeneca no dia 14 de junho. Hoje foi em busca da segunda dose. Mas, ao chegar no local, descobriu que receberia uma vacina de outro fabricante, a Pfizer. Eu acredito na ciência, me informo e todos os cientistas que eu vejo falando, todos recomendam a utilização da segunda dose de uma outra vacina. No caso meu aqui, a Pfizer. As pessoas que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca entre os dias 9 e 23 de junho, receberam hoje a segunda dose da Pfizer para completar a imunização. Segundo a gerente de imunização da Secretaria da Saúde de Rio Preto, pesquisas apontaram que misturar as vacinas desses dois laboratórios traz resultados ainda melhores. Os pacientes que usaram essa combinação apresentaram títulos de anticorpos até um pouco maiores. Então, as pessoas não precisam ter receio de receber a segunda dose de um outro fabricante, porque isso já está sendo utilizado em outros países, até de uma forma de rotina. Rosana também precisava tomar a segunda dose do imunizante, que estava atrasada. Aproveitou a oportunidade. A gente tem que continuar tomando os cuidados, mas eu acho que a segurança é maior. A vacina, eu acho que ela tem imunizado, caiu bastante a taxa de mortalidade aqui em São José do Rio Preto. Então, eu acho que isso tem ajudado bastante. Pelo menos 11 mil pessoas estão com a segunda dose da AstraZeneca em atraso. Quem não conseguiu se vacinar, deve aguardar a chegada de novas doses. E quem tinha que ter tomado essa vacina antes do dia 1º de setembro, ou seja, que está faltoso há mais tempo, a orientação é que essas pessoas aguardem a chegada da vacina AstraZeneca, porque a orientação do Estado, que foi publicada, determina que os municípios usem essa vacina da Pfizer somente para quem estava com esse agendamento entre os dias 1º e 15 de setembro.